O Rotary Club Herman Blumenau realizou mais uma edição do Troféu Empreendedor Ville Zivert. A premiação incentiva os empreendedores locais e reconhece os empresários que se destacam na administração de suas empresas. Desta vez, o empresário Marco Aurélio Regis Souza foi o homenageado da noite no evento que aconteceu no Teatro Carlos Gomes e reuniu autoridades e empresários de Blumenau e região. A trajetória no ramo têxtil e em outros empreendimentos na cidade motivou a premiação, uma das mais importantes. Marco Aurélio Regis Souza comemorou a homenagem, destacou o trabalho em equipe e as pessoas que fazem a diferença. O Troféu Ville Zivert existe desde 2018 e leva o nome de um destacado homem de negócios que nos anos de 1940 se tornou dono da maior loja de artigos diversos de Blumenau, a Casa Ville Zivert. Além disso, a premiação valoriza o empreendedorismo de rotarianos e não-rotarianos.